Abertura Vamos continuar com Olhos de Ver sobre o próximo tema. O doutor Pedro Monete está connosco. Olá. Bom dia. Muito obrigado. Mais uma vez por juntar a nós. Ficámos com o tema a meio. Não falamos de todas as patologias associadas aos nossos olhos e não sendo exatamente essa a nossa principal interrogação, fomos à procura das dúvidas que alguns daqueles que se cruzaram com a nossa reportagem demonstraram quando lhes perguntámos o que sabiam sobre que problemas podiam ter nos seus olhos. E as respostas que obtivemos foram estas. É com eles que olhamos o mundo desde o primeiro ao último dia da nossa vida. Não se deve, por isso, encarar a visão de ânimo leve. E importa ter em conta cuidados e atitudes diárias que permitam garantir a melhor saúde ocular. O que nem sempre acontece no mundo onde os olhos são esforçados ao limite, com horas passadas em frente ao computador e outras tantas dedicadas à leitura e sem esquecer ainda os perigos da exposição solar. Ora, com todas estas variáveis, quisemos saber o que fazem os portugueses por uma boa visão. Costuma ter cuidado com a saúde dos seus olhos? Tento ter o máximo possível. Para isso já uso óculos, para ver ao perto. Para longe não preciso, felizmente. Mas para o perto já uso óculos há uns anitos. Eu uso mais por causa da claridade. Estou bem. E são óculos comprados em oculistas, em grandes superfícies? Foram receitados por um oftalmogista? Não. Não. E onde é que compraram os óculos? No Chinese. Mas sabem que isso pode correr mal, pode fazer mal à saúde. Sabemos. Mas as condições não dá para a gente comprar o mais caro. Vejo que usou óculos, por isso certamente tem cuidado com a saúde dos olhos. Naturalmente, com certeza que sim. Costuma consultar o oftalmogista com que regularidade? Normalmente de ano a ano. De ano a ano. Para mudar lentes, para ver se está tudo bem. Se está tudo em ordem, fazer exames, essa coisa toda. Costuma ir ao oftalmogista? Costumo, costumo. Com que... Agora no dia 9. Fui há um mês e vou agora no dia 9 outra vez. Costuma ir com que regularidade? Agora tenho que ir mais vezes, porque estou com um problema na tensão alta. E o seu pequenito, Tiago, já foi ao médico ou ao oftalmogista? Já, já, já. Neste momento não precisa de óculos. Ele quer, mas não pode usar. Diz que quer usar óculos. Eu vou a uma loja de óculos mesmo. Lá já tem atendimento, tem médico. Eles enganam. Caminho de receitar um óculos, eu não preciso de óculos. Mas eu vou lá e não tenho esse problema. Até agora tenho sido lá. Porquê que foi em primeiro lugar a um alcoolista numa loja e só depois é que optou por ir a um médico ou oftalmogista? Eu porque comecei a ver um bocadinho mal e depois era mais simples, mais rápido. Mais barato? Mais barato também. Como se pôde ver e ouvir, ouvimos de tudo, desde os mais cuidadosos a quem que se contenta com uma ida a um optometrista. Agora, perante esta diversidade de atitudes e posturas, vejamos que dicas e conselhos dará o doutor Pedro Meneres por uma boa visão. Qualquer dia tem que trazer um bloco de notas para conseguir responder a todas as dúvidas. Mas é, antes de mais gostava de agradecer, e em nome de toda a equipa que trabalha no Santo António e a oftalmologia, que é uma equipa vasta de médicos, técnicos, enfermeiros, administrativos, auxiliares, a oportunidade de esclarecer um bocadinho mais estas questões. Porque realmente em oftalmologia nós tratamos da visão, mas as pessoas também têm alguma iniciativa própria sem todo o conhecimento. Em termos de óculos de sol, já falamos na outra semana que eles são realmente importantes, mas têm que ser com qualidade. E aí sim, as lojas da especialidade são o sítio certo para os ir comprar, não é em qualquer esquina, em qualquer prateleira, com quem tem os conhecimentos para vender esse instrumento que vai ser usado. Nada contra os comerciantes de outras nacionalidades, não é? A favor de quem sabe e das lojas que se dedicam com seriedade. Com rigor, com mais rigor. Exatamente. E é isso que se deseja. Do ponto de vista da saúde dos olhos, esse é um dos aspectos, mas é sempre importante prevenir, mesmo a pessoa que está a sentir que vê bem, tem que ter cuidados. Porque como aquela senhora nos mostrou um bocado, ela estava com as tensões altas dos olhos, e se for um glaucoma agudo pode dar alguns sintomas, na maior parte dos casos não dá, e vai dar perda da visão se não for tratada adequadamente. Isso e há muitas outras doenças. E nós temos questões aqui. Mais algumas, o que eu digo é um bloco de notas, doutor. Do nosso público é Rosa Nunes. Olá, bandido. Muito bem. Portanto, no caso da diabetes... Caso não tenham ouvido, a pergunta foi, a pergunta da Rosa foi, quais os melhores medicamentos para diabetes ocular? Muito bem. Os tratamentos dependem da fase em que temos a retinopatia diabética. O ideal é não chegarmos a ter lesões. Portanto, o ideal é sempre prevenir. E a prevenção passa pelos cuidados alimentares e os cuidados de controle da glicemia muito cuidadosos. Se aparecerem lesões, elas podem ser pequenas, grandes ou muito exageradas. Nas lesões mais pequeninas, muitas vezes é só necessária uma vigilância mais apertada do que até então. Quando são necessários os tratamentos, os tratamentos disponíveis passam por remédios e, sobretudo, o laser. O laser vai fazer... vamos fazer aplicações de laser nas lesões pequenas, nas lesões que estão a provocar alterações na retina do fundo de olho, de forma a elas não progredirem para as maiores. Nós podemos ver o fundo de olho espreitando para... pelo globo ocular, pela pupila, não é? Como temos duas lentes transparentes, nosso olho, a córnea e o cristalino, espreitando pela pupila e iluminando o fundo de olho, vamos ver as imagens que podemos acompanhar aqui. Se quiser, o Vantácio, seja à vontade, porque ali se calhar consegue explicar ainda melhor, não é? Portanto, nós muitas vezes vamos usar o oftalmoscópico, este instrumento, para iluminar o fundo de olho, então vamos ter acesso a um fundo em que vemos o nervo, as artérias e as veias. E se aparecerem lesões pequeninas, mais pequenas que estas, podem não necessitar tratamento. Se aparecerem maiores, vamos precisar de fazer tratamentos com laser. Nas fases mais avançadas, e alguns doentes ainda veem bem e deixam avançar a doença exageradamente, podemos ter uma fase que se chama retinopatia diabética proliferativa, em que há vasos que crescem anormais no olho e vão ter, eventualmente, vão necessitar de cirurgias também, para além do laser, porque podem sangrar e podem inclusive fazer trações e descoamentos de retina. O que é que o laser vai fazer, doutor? O que o laser vai fazer é tratar as lesões que já existem, não vai criar áreas de retina nova, vai impedir a progressão para estadios mais avançados da doença. Vai eliminar o baia crescente? No caso dos vasos que crescem, vai fazer tratamentos nas zonas que estão a sofrer para poupar as outras, no fundo é isso. Vamos poupar as outras que ainda não estão atingidas. Se houver uma hemorragia do olho e do vento vai melhorar por ser operado, pode tirar o sangue, mas basicamente é preciso sempre manter o mais, num estadio mais baixo possível, estas lesões. Podemos se calhar avançar ainda... A próxima pergunta, mas ainda relacionada com esta questão? Esta ainda é relacionada com a quinaopatia diabética. Portanto, nós aqui na imagem de baixo da direita podemos ver marcas de laser, num caso grave em que foi necessário fazer muitos tratamentos com laser. E onde é que tem as marcas de laser? As marcas de laser são estes pontinhos grandes, que se fazem fornecendo ao fundo do olho uma luz que se vai aplicar nos sítios em que são necessários. É preciso fazer exames para identificar quais são as zonas que não estão a funcionar bem e o laser vai ser aplicado nessas zonas. Nós podemos, antes destas fases, ter lesões pequeninas, como vemos na imagem de cima da direita. É também por computador que o laser é aplicado? O computador não é aplicado por laser, mas é utilizado na aquisição das imagens, por exemplo. No tratamento, na medição da espessura da retina, no edema que os vasos estão a deixar passar para as estruturas. Porque estão aqui a ver pontos minúsculos, não é? Os pontos minúsculos são pequeninos spots que nós definimos na máquina de laser. Portanto, o próprio laser permite definir qual é o tamanho e qual é a energia em função do tipo de lesão. E o sítio certo, não é? Vamos ter tratamentos sempre personalizados. Se nós tivermos lesões significativas, como estas daqui de cima da direita, mas pequeninas, podemos já ter algumas alterações na visão. Mas se elas não forem centrais, o paciente pode não descobrir que está com retinopatia diabética. Portanto, esta seria a imagem que o olho saudável era capaz de ver. Mas se tiver uma chudação, uma perda de líquido, uma pequena hemorragia, essas, se forem centrais, vão fazer com que o dente noto. E é preciso sempre apanhar antes destas, antes destas, porque aqui já vemos que estamos a atingir significativamente a visão. A capacidade de visão. Vamos a mais uma pergunta. Mais uma pergunta que chega com a Trença Jesus. Olá, Trença. Olá, doutor. Bom dia. Muito bom dia. Eu gostava de lhe fazer uma questão também, que é a seguinte. Quem pode ser operado à miopia? À miopia? Sim, sim. Muito bem. A miopia existe-se quando no olho, a imagem, depois de atravessar as duas lentes que nós temos, tanto a de fora que damos o nome de córnea e a de dentro, o nome cristalino, não se foca no plano da retina. E pode-se corrigir para a pessoa ver bem, com óculos, com lentes de contacto e, em alguns casos, com cirurgia. Não é para toda a gente, porque, por exemplo, as pessoas que ainda estão em crescimento, estão a modificar as estruturas do seu olho. Portanto, o crescimento do globo, se está a ocorrer uma pessoa com miopia, vai, provavelmente, trazer mais miopia ainda a curto prazo. Portanto, é necessário fazer o estudo do olho para a obtenção da graduação, para a medição das espessuras dos sítios onde vamos fazer laser, e é necessário, antes disso, ter uma estabilidade da graduação. Portanto, se a pessoa está com uma dioptria este ano, uma dioptria e meia para o ano, duas, daqui a dois anos, está muito descontente com a sua miopia, mas é exatamente a fase em que não pode pensar em ser operada. Nós depois também temos algumas imagens sobre isso, mas, se calhar, responderemos mais. Marília Reis. Olá, Marília. Bom dia, bom dia, Sr. Doutor. Muito bom dia. Eu gostava de perguntar a sua doutor, se a cirurgia, a miopia, se também é feita por eleito? Muito bem. É uma pergunta muito interessante, porque vimos agora as aplicações de laser, de energia, no fundo do olho, não é? Na retira. Estas estavam a destruir lesões que não são interessantes para o olho. O laser usamos, e há vários tipos de laser, o laser usamos em vários campos do globo ocular. Na miopia, usamos habitualmente o laser, sim, para corrigir a graduação, e isso vai ser feito aplanando a curvatura exterior do globo ocular. Portanto, habitualmente, é esta estrutura exterior que recebe o laser, já não é o laser de aplicação que estávamos a fazer há bocado no fundo do olho. Esta estrutura vai ficar menos curva e isso vai ajudar a trazer a imagem para o sítio correto. Portanto, a imagem está focada um bocadinho aqui, e ao fazer o laser, ela vem projetar-se para a retina para onde nós desejamos. Nós estamos estupefactos com o que se pode fazer. Fernando Carvalho. Fernando Carvalho, exato. Muito bom dia. Gostava de saber o que fazer perante uma suspeita de criança com estrabismo. Perante uma criança de suspeita com estrabismo. Isto é uma dúvida que muitas vezes os pais têm, e às vezes ouvem um conselho do vizinho... E tem dúvida a partir de quando é que uma criança deve vir ao oftalmologista. Exatamente. E a resposta, são já duas questões. São duas questões, não é uma. Se tiver estrabismo, essa pergunta tem uma resposta. Portanto, perante qualquer suspeita de problema, designadamente no estrabismo, deve-se recorrer ao oftalmologista. Muitas vezes a criança pode parecer que tenha estrabismo, pode não parecer, há um vizinho que opina que sim, e até o médico não oftalmologista pode ficar com dúvida. Então, o caminho a seguir é ir ao oftalmologista. E isso é muito importante porque a criança pode ter um estrabismo, que às vezes até é pequenino, e só se nota às vezes. Portanto, às vezes as opiniões não são unânimes porque ele não está sempre a mostrar o mesmo tipo de apresentação dos seus olhos a quem está a vê-lo. E é necessário apanhá-lo cedo, porque pode haver doenças importantes no interior do olho que condicionam o estrabismo. E outras vezes há alterações pequenas, com os docos, por exemplo, podem ser totalmente corretoras do estrabismo. Portanto, nunca deixar adiar se tivermos suspeita de um problema. Exatamente. Portanto, devemos atuar imediatamente, devemos atuar uma criança, quanto mais cedo melhor. Se houver suspeita, sim. Se não houver suspeita, podemos ir ao oftalmologista aos 3 anos, por exemplo, e depois aos 6 anos entrar na escola. Mas se for perante uma suspeita que ela esfrega aos olhos, aproxima-se muito a televisão, em vez de dar a desculpa que ela quer entrar para os bonecos, não. Vamos ver se está tudo bem e depois, se estiver, muito bem. Mas se ela quiser entrar nos bonecos, depois que eu... Se houver também algum problema, ele poderá ser inicialmente desprestado no pediatra, depois encaminha para o oftalmologista, não é? Também. Na idade em que a visão já se consegue medir por um pediatra, ele já consegue ter a ideia se os dois olhos estão a ver 10 décimos, que é a nossa quantidade de medida de visão normal. E perante dois olhos com 10 décimos, já temos uma base de partida excelente. Nas idades mais pequeninas, nós temos que perceber se eles veem por outras pistas, medindo a graduação, que nós fazemos com luz, projetando até à retina e vendo a reação deles em termos de seguimento, de objetos, tapando um olho e vendo como é que o olho reage, como é que a criança reage. Temos muitas pistas antes de eles falarem, para sabermos se eles veem bem. E até pode suceder alguma criança ter uma visão preguiçosa. Exatamente. Utilizar mais um olho do que o outro, não é? O olho preguiçoso é uma das causas e consequência de estrabismo, é uma relação que existe entre graduação, estrabismo e olho preguiçoso. Muitas vezes existe só uma delas, outras vezes existem em associação. E se estivermos ao lado de um olho bom, ninguém vai dar conta de nada porque esse olho vai permitir fazer toda a atividade normal. Faz o trabalho todo. Vamos então prosseguir com a apresentação que preparou. Nós vamos então ver que aquela imagem à bocada que tínhamos, não tinha hemorragias, não tinha aquelas manchas brancas. Se evoluirmos podemos ter o fundo do olho completamente deteriorado. E com o laser vamos conseguir muitas vezes então poupar essa evolução e nunca é demais salientar tentar fazer isso antes das lesões serem grandes. Iamos avançar para uma outra doença, também no fundo do olho, portanto também destas que nós conseguimos ver através do oftalmoscópio ou quando as pessoas estão nos biomicroscópios no consultório do oftalmologista, quando põem o queixinho e nós pomos uma lente com luz, a pessoa encolada-se um bocadinho de luz, nós estamos a entrar 2 centímetros ou 2 centímetros e meio e ver no fundo do olho que lesões já há. Nas pessoas com mais idade pode acontecer uma doença que tem o nome um bocadinho estranho, degeneriscência macular, portanto a mácula é o ponto central da visão e no fundo pode degenerar com a idade e com outros fatores e nós podemos ver... A diabetes também pode ter alguma influência? Ou não? Com esta doença não. Não a diabetes ocular, mas a diabetes... doença de... A diabetes pode coincidir com esta doença, mas não se relaciona. Para prevenir esta doença é muito importante a alimentação, uma dieta rica em vitaminas, antioxidantes, ácidos gostos poli-saturados, ômega, que tanto falamos, ômega 3, ômega 6, e alimentação rica em alimentos como o salmão e assim. Portanto nós vemos que no fundo do olho essas lesões, se forem pequeninas, podem não necessitar de tratamento, sem só a recomendação de suplementos vitamínicos e atuação de cuidados gerais. Pode estancar-se a doença ou ela... Em muitos casos sim. Em outros casos ela pode progredir também para hemorragias, crescimento de vasos e precisar de injeção de remédios para fazer o controle da mesma. Podemos avançar para uma imagem em que vemos o que acontece se a degeneriscência macular avançar para o ponto em que um doente vai notar-se, mas queremos sempre apanhar quando ele está a ver bem para nunca acontecer esta imagem. E verificamos então que isso acontece mais vezes em pessoas com mais idade. Se houver pessoas na família com esta doença como com outras, normalmente isso também vai ter mais problemas. E evitar o tabaco é sempre bom, mas nesta doença ainda é mais importante. O nosso corpo é exatamente como os automóveis. Depende muito do combustível para... Convém tratá-lo sempre bem porque é ele que nos vai ajudar todos os dias. Esta também é uma forma de detecção, não é? Esta é uma forma de detecção, não é? É uma grelha que se chama uma grelha de Amsler e quando existem alterações, como as que vemos em baixo à direita, distorção de linhas. Às vezes um doente diz-nos que vê o quadriculado do chão do passeio ondulado ou um telhado, isso é um alerta muito importante. Portanto, às vezes as pessoas não ligam a pequenos sintomas. Moscas, manchas pretas que andam de um lado para o outro, faíscas, distorção, são tudo sinais muito importantes e que não se deve estar a espera ver se passa. É muito importante ir recorrer. E esta grelha permite acompanhar num doente que tem uma alteração pequenina. Ele próprio também pode nos ajudar com a sua autovigilância a acompanhar se está na mesma ou se está a evoluir. Se estiver a evoluir, antes de ter uma hemorragia ou uma lesão mais complicada, poder atuar mais mais precocemente é fundamental. E temos aqui o salmão para nos ajudar. Também, não é? Passa publicidade, porque é um produto natural, portanto, íamos a seguir para a próxima imagem. Nesta imagem, então, nós vemos que com miopia, muitas vezes a correção na fase mais precoce tem que ser feita com óculos. Muitas vezes na adolescência pode ser feita com lentes de contacto e depois dela estabilizar, pode-se estudar cada doente para ver se pode ser operado. Nem todos os lentes podem ser operados, mas se tivermos uma espessura corneana proporcional às dioptrias, podemos fazer laser. Portanto, o laser vai fazer uma aplanação da curvatura exterior do olho. Portanto, exige um estudo desta estrutura que não se pode fazer laser para 20 dioptrias, por exemplo. Para isso temos que recorrer a lentes intraoculares. E tem que, em cada caso, ser examinado e explicadas as expectativas daquilo que pode ocorrer. O laser não é nenhum milagre, é uma correção que vai substituir os óculos ou as lentes. Por exemplo, se tivermos uma lesão na retina, o laser pode tirar as dioptrias, e a pessoa pode ver sem óculos, mas não trata o problema da retina. Portanto, temos que observar bem e valorizar os aspectos diferentes. Se tivermos só miopia e o doente com óculos vir bem, ele poderá ter a expectativa de, corrigindo com laser e com lentes intraoculares, ficar a ver muito bem, se for só a sua doença. Se tiver duas, o laser só vai tratar a parte da graduação, não vai tratar alterações no fundo do olho, por exemplo. Vamos seguir o laser. Pelo menos até o momento, do que se saiba na evolução. Este laser, portanto, este laser, nós temos lasers para tratar também no fundo do olho, mas este laser, e ver na imagem de cima à direita, como é que é realizado, e em baixo também, com o paciente deitado, e depois há um sistema que obriga o paciente a estar acordado, está a olhar para uma luzinha que pisca, essa luzinha é o seu guia, e depois há um sistema que nós chamamos de eye tracker, que é uma espécie de guia-mísseis que nós vemos quando um caça faz pontaria a um tanque inimigo e ele se mexe, ele acompanha, portanto os lasers têm esses aparelhos que vão acompanhar os pequenos movimentos do paciente, não fica tudo à sua responsabilidade, mas é pedida essa colaboração para olharem para a luzinha que pisca e o laser vai atuar na parte superficial do olho. Nós temos esta imagem da esquerda, mostra-nos uma curva exagerada da córnea, portanto, se o doente tiver crato córnea, é um doente que não pode fazer laser, portanto, é necessário e é muito importante fazer o estudo pré-operatório para poder esclarecer o doente se, no caso concreto dele, é possível fazer e se o resultado vai ser a autonomia dos óculos, que é o que os pacientes procuram quando vão ter connosco para solucionar esta questão. Pergunta habitual, e magoa, e tenho dor? Muito bem, é uma pergunta que nós tentamos desligar, desligar-nos, pão de gotinhas de anestesia. O laser pode provocar dor? O laser provocaria dor se fosse feito sem anestesia, portanto, nós colocamos gotas de anestesia com uma superfície ocular, está ali mesmo a nossa beirinha, não precisamos de uma anestesia profunda, nem no outro lado, mas conseguimos colocar com anestesia em gotas, então a superfície ocular vai ficar sem a sensação, o dente está a ver e a sentir a mexer, mas a dor fica desligada enquanto tiver o fármaco a atuar que pomos com as gotinhas. Nos casos de miopia muito mais elevada, em que a espessura da córnea não prevê um bom resultado para a pessoa poder depois ficar sem óculos, podemos recorrer ao uso de lentes intraoculares, que estão indicadas sobretudo quando a córnea é fina ou quando a graduação é tão alta que mesmo com uma córnea normal ou espessa, tem que passar pelas lentes intraoculares, que no fundo são uma solução evoluída das lentes de contacto, as lentes de contacto nós exigem manutenção e colocação todos os dias por fora do olho, esta tem aquele bocadinho e depois é uma lente que não tem nenhum tipo de manutenção, é só o seguimento com a oftalmogista que com os anos escuro, tudo corre bem. Vamos então seguir. Vamos para a frente. E as lentes são introduzidas também recorrendo à anestesia na parte superficial do olho, em alguns casos se tivermos um paciente nervoso podemos usar uma anestesia geral, mais superficial ou mais profunda, mas depois de colocada a lente o paciente consegue ver sem óculos como se tivesse com a sua lente de contacto, no fundo. Vai perder os receios todos e vai de imediato perguntar se pode fazer no outro, não é? Sim, o doente com as lentes mais recentes, que são de introdução mais fácil para nós e que não necessitam, a maior parte delas, de suturas, o doente no próprio dia ainda está às vezes a levantar-se no hospital onde foi operado e já está a dizer que está a ver bem quando é que fazemos o outro. Sim, isso acontece-nos por exemplo muitas vezes. E é sempre bem em tempos diferentes, não é? Não que fazem ao mesmo tempo. Habitualmente as cirurgias intraoculares, como a cirurgia de catarata, de glaucoma, de lentes, são feitas em separado em termos de olhos para aumentar a segurança e o conforto do próprio paciente. Vamos ver o próximo? Vamos ver o próximo. O próximo relacionava-se com a parte do estrabismo nas imagens de cima. Vemos que muitas vezes os olhos não estão alinhados. Na imagem de baixo vemos que isso pode ser devido a uma catarata, portanto não podemos ficar à espera que o olho vá ao sítio. Às vezes há algum vizinho que diz, deixa ver, isso com o tempo pode passar. Portanto é importante diagnosticar se é mesmo um estrabismo ou se é uma criança que parece que tem estrabismo mas não é e se está tudo bem dentro do olho. Ou seja, há estrabismos que ocorrem por questões sensoriais, o olho não vê, então não tem o estímulo para acompanhar o outro olho e a certa altura perde um bocado o norte e aparece um desvio. E há questões que se corrigem porque a criança quando está a fazer muito esforço põe os olhos para dentro e cria ali um mecanismo de desequilíbrio e muitas vezes com óculos adequados. Muitos estrabismos deixam de fazer, as crianças deixam de fazer esse esforço e muitos estrabismos que conseguimos controlar apenas com o uso de óculos que é crucial nessas crianças. Doutor, já não temos mais tempo. Muito bem. Vamos ter que interromperse a sua exposição mais uma vez mas é com certeza porque as explicações que foi dante foram as necessárias mas nós temos o nosso tempo contado e não podemos prolongá-lo. Muito obrigado. E eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.